Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E hoje, recebi uma proposta de uma pergunta de um amigo meu da faculdade. A pergunta dele é o seguinte. Douglas, tem como causar uma segunda primeira impressão no meu trabalho? Bom, pelo menos no meu conhecimento eu tenho essa resposta, mas essa resposta eu vou deixá-la bem simplificada no final do vídeo. Vamos entender primeiro a situação. Tem que ver, primeiro, se é uma primeira impressão visível ou de trabalho. Visível, a conselheira é o quê? Se você tem a sua empresa, é bom que você tem um padrão de qualidade nisso. Em quesitos gerais, não só a questão de investimento, é uma questão de trabalho. Em modo geral, você tem que ter um padrão de qualidade. Uma coisa que vai ser agregada a valor a você. Uma das coisas principais que a gente vê são, basicamente, as coisas visíveis, que são 70%. Não adianta você falar assim, ah, tal, não, mas ele é bom, um cara legal, tal, não adianta. A pessoa vai bater o olho em você e já vai ver. Tipo assim, eu fiz um investimento que, no caso, pra mim, funcionou muito. Um investimento do quê? Um uniforme. Consiste em uma roupa social, gravata, calça. Você vai ver melhor aqui nessa lateral aqui, ó. Ó. Esse aí é o meu uniforme. Você pode ver, ó, blusa azul, calça preta, ajustada, gravata. A logo e marca da empresa no bolso, entendeu? Sapato social. Por quê? Eu me identifiquei melhor assim pro meu padrão de qualidade, entendeu? Pro meu padrão, esse é o melhor. Tenho que colocar agora um crachá, pra ficar mais ainda visível. Mas esse é o padrão de qualidade. Porque se você trabalha numa empresa, não adianta. O cliente vai pensar o quê? Poxa. É. Se o cara não consegue nem cuidar dele mesmo, vai cuidar como do meu aparelho? Ou se o cara não cuida nem dele mesmo, como é que ele vai me dar um atendimento que presta se ele não cuida nem dele? E aí? Como é que fica essa pergunta, hein? Ei. Isso é o que se passa na maioria dos clientes. Não tô dizendo que são todos, mas a maioria dos clientes é assim. Vota muito pelo visível. Então, faça um investimento. Se você trabalha numa área de suporte, numa área de vendas, entendeu? Como que as grandes multinacionais, grandes empresas trabalham? Com padrão de qualidade. Então, invista em você. Porque se nem você investe em você mesmo, como as outras pessoas vão ver? Querem investir em você. Então, a minha dica de questões visíveis é isso. Entendeu? Questão de padrão de qualidade, invista em curso, faculdade. Sempre que tiver alguma coisa nova, se atualize, leia, estude. Não pare no tempo. E sobre a questão de... Tem como causar a segunda primeira impressão? Infelizmente, eu sinto muito te dizer, mas não tem. A primeira impressão é que fica. E pra você tirar essa primeira impressão que aconteceu com você, vai dar muito trabalho. Então, pra não ficar nessa dúvida de causar uma segunda primeira impressão, ter que correr atrás do tempo perdido, invista agora. Já faça o seu investimento, compre um uniforme. Não precisa ser social. Compre um uniforme que você se sinta à vontade de atender o seu cliente, que seja de qualidade, que demonstre que você está realmente interessado no melhor pro seu cliente e pra você mesmo. Afinal, se você consegue se cuidar, você consegue cuidar de alguma coisa pra alguém. Entendeu? Essa é a dica do canal Douglas EPJ Informática. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aqui na tela, um do lado do outro. Aqui, ó. Ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Já clicou, já clicou? E... Se inscreva-se. Não se inscreva se inscrever no canal. Também tá aqui, ó. Se inscrever. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!